. Boa noite, Leticia! Nós estamos aqui no Sul da Índia procurando o grande vago David Bagosa. Ele agora que se conversou em aula de religião Aurel 정도 Mas, onde está o grande vago? Mas isso é impressionante O vago Davi de Bangova sempre nos impressionando Como o senhor tem visto o grande vago? Muita meditação É, realmente eu tenho sabido que o senhor tem meditado muito O que fez o senhor vir para cá? Quem elegeu essa que o senhor agora é adepto? Eu me converti ao islam budismo Ao islam budismo? Isso E nessa religião eu vendei meus cabelos É verdade, nós votamos que agora ele pintou o seu cabelo de louro Ele agora é loiro E foi por causa da religião, não é verdade? E na minha religião eu aprendi... O grande vago sempre nos impressionando Não é verdade? Mas o senhor é de nós explicou Como o senhor fez isso o grande vago? Isto É Um Mistério Ui 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 Davi, na verdade isso é o mistério enorme Não é verdade? Mas antes de mais nada Antes do senhor nos mostrar o seu grande truque O senhor sempre tem um truquezinho para nós Não é verdade? Ahn Qual é o truque de hoje, grande vago? O truque é hoje O brasilado não firme E eu quero deixar bem claro Eu não sou igual a Harry Potter Pessoal, eu entendo o que ele fala Eu entendo espanhol Eu vou traduzir para você É porque na verdade Está rolando na internet Os comentários de que ele imita O famoso bruxo Harry Potter Mas na verdade Não é ele que imita o Harry Potter É o Harry Potter que imita ele Não é verdade, grande vago? É verdade Até aquela cicatriz Eu entendo na testa Pessoal, a cicatriz do Harry Potter, gente A cicatriz do Harry Potter Aquilo é fraude Aquilo ali é imitação, gente O nosso vago é original Mas como é o seu truque Eu vi ver que tem algo a ver com alquimia Eu não entendi, grande vago Isto Eu pegaré uma pedra Aqui está Gente, ele tem uma pedra Esse mágico anda com muitas coisas Uma pedra no seu volto Bem que isso é uma pedra, eu sei Mas o que o senhor vai fazer com essa pedra, grande mágico? Preste atenção Uno Dos Três Quatorze Seis Gente, é impressionante Ele pegou um pedaço de tijolo Tijolo branco E transformou em ouro, gente Isso é impressionante E pra você ver Um homem que tem a capacidade de transformar as coisas em ouro Agora é pobre e fez voto de pobreza, gente Vago, como é que o senhor faz isso, vago? Me explique, grande vago Isto É um Mistério Bem, na verdade, isso é um mistério enorme do homem, é verdade, gente Bem, mas Esse foi só o nosso pequeno truque E agora, grande dago O que nós vamos fazer agora? Eu irei desta vez Fazer uma mágica Surpreendente Da última vez no Canadá Eu coloquei a mulher partida dentro da caixa Isso eu me lembro Isso na verdade Isso na verdade eu me lembro Meu amigo Armando Boatos Disse que foi impressionante A mágica de ferrar a mulher um medo e colocar ela na caixa Mas agora, o senhor tem uma novidade para nós, não é verdade? Isto Um mágico é bom Dois são melhores Eu não estou entendendo Um mágico é bom e dois são melhores Eu estou nervoso Eu não entendo, eu não estou entendendo O que é que é grande vago? Eu irei me duplicar Gente, eu não estou acreditando Da última mágica ele repartiu metade Agora ele vai duplicar, gente Eu não estou Mago, é só ver para crer, Mago Eu não estou entendendo Faz isso para nós, grande Mago Isso faz parte da mágica? Isso Preste atenção Pessoal, vamos prestar atenção Envolto a uma aulha de maria Eu vou me separar E realmente, pela primeira vez, o grande bago Davini Bangova falhou Pela primeira vez em rede nacional Qual é a explicação, grande bago? Isso é um mistério também? Eu não falei Davini Bangova não falha Mire Mas eu não estou vendo nada, grande bago Será que pela segunda vez o bago Davini Bangova vai falhar? Gente, meu celular está tocando Que verbo é corto Não tem que cortar Gente, cadê o meu celular, gente? Cadê o meu celular? Meu Deus Onde está o meu celular? Quenta as luzes Onde está o meu celular, gente? Viu de bago o seu celular? Meu celular está levitando Nas suas mãos, Mago Viu de bago o meu celular? É preparado para o meu celular, meu celular Viu de bago Viu de bago Alô Não, filho Eu estou na reportagem Eu estou gravando Você está atrapalhando Você sempre atrapalha Viu de bago o meu celular? Tá Muito obrigado Tá, depois eu vou te Tchau Bem, na verdade Esse truque foi maravilhoso Grande bago O senhor fez o meu celular levitar, gente Isso foi realmente muito bom Como o senhor fez isso, grande bago? Isto é um mistério Bem, na verdade Isso foi um mistério enorme Mas, Mago O senhor ainda não fez o seu grande truque, Mago Aquele Eu não me lembro bem Como é o seu grande truque? Joey Já cortei numa mulher Agora Joey Irei Me duplicar Ah, lembrei, gente Só lembrando aí Ele vai fazer uma cópia dele mesmo Isso é Inacreditável, gente Isso é Insólito Grande bago É, eu estou vendo pra crer Então Ele voltou A unha A unha A unha Remagia Joey Irei Me duplicar Uno Dos Tres Tres Katorze Tres 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 Tre E Tres Tres Tres